Na edição mais recente da revista CoroCoro lá no Japão, foi divulgado os três primeiros lugares da Extreme Cup G1, que foi feita em 2023, com os três combos campeões desse evento gigantesco que rolou no Japão. E o combo vencedor desse torneio foi nada mais nada menos do que esse Phoenix Wing 360 Taper. Então vamos colocar ele à prova contra um deck 3-on-3, que eu tô bastante curioso pra ver o potencial desse combo. Um Phoenix Wing com 360 Taper me parece bem improvável, mas ele foi campeão, vamos ver. Comecemos com o Wyvern Gale de defesa que nós temos, utilizando o 460 Needle. Um combo bem padrãozinho de defesa, bem leve também, pode ser uma ótima vítima pro Phoenix Wing. O Phoenix Wing com Taper lançado inclinado, pode conseguir bons ataques, pode conseguir burst finishes eficientes. Vamos ver o que é que acontece nessa batalha. O Phoenix é muito pesado, então ele pode desestabilizar o oponente com certa facilidade e vencer na resistência graças à inclinação do Taper. 1x0 pro Phoenix. Interessante a proposta desse combo do Phoenix Wing. Não à toa ele foi campeão, né? Boa movimentação de ataque, começa leve. Vamos ver se ele consegue um padrão interessante pra atingir o Wyvern Gale. Bom, tirar ele do centro da arena pra desequilibrar é uma ótima estratégia. A movimentação dele é muito mais leve, porque ele é um Beyblade mais pesado, então consegue ataques mais firmes em relação ao oponente, só que aqui pecou um pouco na resistência. E aí o Wyvern Gale marca um ponto, tá? 1x1. O Wyvern Gale quase eclodiu no último round, hein? Seu Ratchet tava por um 3, ali. Phoenix Wing vai pra cima de novo. Boa investida. Extreme Dash. Lindo, consegue. Muito bem uma manobra aqui pra desestabilizar o oponente, mas de novo é do Wyvern Gale. Marca seu segundo ponto, tá? 2x1. O Wyvern Gale conseguiu aqui um milagre. Phoenix bate com força dessa vez. Extreme Line lindo e um Burst. Phoenix não deixa barato. Vira o jogo, tá? 3x2. É tudo uma questão de técnica de lançamento na real. Lançar um... Esse contra-ataque do Wyvern Gale foi lindo, mas ele não aguentou e levou um Burst, hein? Que linda essa batalha rápida, eficiente, contra-ataque maravilhoso. Mas eu ia dizendo que o segredo pro lançamento do Phoenix Wing é lançar ele bem forte e inclinado. Aí ele funciona lindamente, como você viu aqui. O próximo desafiante pro Phoenix Wing campeão é o Dran Dagger 360P. Esse é um combo muito legal do Dran Dagger. Vamos ver. Olha o contra-ataque do Dran Dagger, voltando pro centro da arena. Phoenix Wing tenta mais uma investida. Dran Dagger vai pra contra-ataque e volta pro centro da arena. Bonita a manobra. Phoenix Wing bate de novo e de novo e perde um pouco o seu equilíbrio. Vai depender da resistência agora que é do Dran Dagger. Que batalha linda, hein? Caramba, 1x0 pro Dran Dagger. O Dran Dagger tem uma defesa que consegue desestabilizar os oponentes às vezes. E o padrão de contra-ataque também é muito bom. Uou! O Dran Dagger escapa de um Extreme Dash e dá um troco ali. Phoenix Wing também consegue um contra-ataque ao mesmo tempo e derruba o Dran Dagger fazendo seu primeiro ponto também. O jogo tá empatado em 1x1. Tá linda essa batalha. Phoenix Wing agora. Bom lançamento pro Phoenix Wing. Olha aí o Dran Dagger sendo pressionado contra a parede da arena. Phoenix Wing dá um Extreme Dash. O Dran Dagger é desequilibrado e cai de novo. 2x1 pro Phoenix Wing. O peso do Phoenix Wing faz muita diferença no seu combo. Uou! Que pancada do Dran Dagger! Phoenix Wing circula agora. Perdeu o seu padrão de movimento graças à investida do Dran Dagger. Mas o Dran Dagger tá com menos resistência. Lembremos, a gente tem aqui um Taper no Phoenix Wing que faz com que ele tenha um pouco mais de estabilidade. E agora com esse padrão é mais fácil desestabilizar. E é mais um ponto pro Phoenix Wing. Dran Dagger é sua última chance de vencer. Não à toa esse combo foi campeão. O potencial desse Phoenix Wing é monstruoso, cara. Dá muitas vezes Extreme Dashes ali. Só que não acha ninguém pra dar o golpe final. Mas ele acaba derrubando o Dran Dagger novamente na resistência. O Dran Dagger foi guerreiro, mas a vitória é do Phoenix Wing. Pra finalizar, vamos contra o nosso combo defensivo do Hellscythe 560S. Que é um combo que dá uns contra-ataques bem impressionantes. Agora, contra esse Phoenix Wing eu não sei, hein? Phoenix Wing começa muito agressivo. O Hellscythe consegue dar um contra-ataque interessante. Voltar pro centro da arena, mesmo que inclinado agora, vai depender da resistência dos dois. Taper ou Spike? Spike tem um equilíbrio bem comprometido. Taper tem mais contato com a arena, mais fricção. Logo, um pouco menos de resistência em teoria. E o primeiro ponto vai pro Hellscythe 1x0. Esse é um combo muito interessante pro Hellscythe. O Phoenix Wing ataca de novo. O Hellscythe dá um contra-ataque interessante. Consegue mais um contra-ataque, mas não aguentou esse over, hein? Que paulada do Phoenix Wing, marcando dois pontos aqui. Dá dois a um. Se o Phoenix Wing consegue mais um over, já era, hein? Linda investida. Extreme Dash duplo. Triplo. Isso consome muita resistência do Phoenix Wing. E aí o Hellscythe consegue defender muito bem e marcar o seu segundo ponto. Tá dois a dois. Batalha intensa, mas muito interessante. Uou! Phoenix Wing quase é jogado pra over, mas consegue se manter. Hellscythe tá extremamente inclinado. Leva um golpe potente. E com classe é colocado na overzone. Sendo assim, Phoenix Wing é o vencedor. Com um potencial extremamente positivo e com um saldo extremamente positivo nos testes de hoje, esse Phoenix Wing é um monstro, meus caros. Não à toa ele venceu o campeonato no Japão. Porque além de ele ser muito pesado, ele tem uma estabilidade muito boa e o lançamento pode ser muito efetivo. O segredo é saber lançar um taper. Você tem que lançar ele de forma forte e um pouco inclinada pra ele pegar o oponente logo de início. É um excelente combo, quero testar ele mais vezes. Ele vai aparecer em outros decks aí durante os testes que eu fizer futuramente. Por enquanto, eu espero que você tenha curtido. Comenta o que você achou da performance dele aqui. Também não se esquece de se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá!